Não suja a sala de aula, merece elogios e muita palma E eu quero dizer que não tem desculpa não Alô, que suja a sala, não tem educação Não jogue papel no chão, jogar de lixa no lixo Faz ponta de lápis no lixo, jogar de lixa no lixo Lixo é tudo descansável, jogue no lixo Jogar de lixa no lixo, jogar de lixa no lixo Todo mundo jogando com a poeira No chão, o dar de lixo é no lixo 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 O dar de lixo é no lixo